Olá pessoal, sou a bióloga Emília, sejam bem-vindos ao canal e hoje vamos falar sobre uma aranha muito temida que ela possui um veneno muito doloroso e ela é considerada uma das mais perigosas aqui do Brasil espero que vocês gostem e fiquem até o final para ficar por dentro de tudo, tá bom? Vamos lá! E quem ela é? A aranha armadeira, também conhecida como aranha macaco, aranha da bananeira ela tem... por que ela é temida? Ela tem o hábito bem agressivo, digamos assim porque ela levanta a dianteira das suas patas, fica com as posições dos ferrões bem alavancados arrepia todos os seus pelos e além disso, ela pode dar um pulo de até um metro em direção ao seu alvo e então, além dessa característica agressiva, o seu veneno é tão potente que ele é letal para os ratos então, para os humanos logo a gente vai comentar mas para os ratos ele é letal, mas é um veneno muito utilizado e também está sendo muito estudado para um remédio que vai ser mais potente do que a morfina, por que ele é um veneno neurotóxico e quais são as características da aranha armadeira? ela é marrom acinzentada, seu corpo é de 3 cm, mas a envergadura é de 15 cm, ela pode alcançar até 15 cm ela também vive em terrenos baldios, em lugares escuros, é encontrada dentro de casas, embaixo de folhas de palmeira de coqueiro, encaixos de banana e também o acasalamento dessas aranhas, elas ocorrem de março a abril, ficando mais ativas nesse período além disso, a fêmea, ela tem o abdômen preto e o macho tem o abdômen amarelado ou alaranjado elas são caçadoras noturnas, então vamos falar um pouco agora dos hábitos é caçadora noturna, ela se alimenta de lagartixas, ratos, insetos então quando vocês encontrarem ela dentro de casa, não se apavore, não estressa ela, que é o mais importante a se fazer tente tirar ela dentro de casa sem estressar, tome todas as medidas, use luva, tente se proteger bem mas também tente não matá-la, porque como vocês sabem, todas as aranhas ajudam no ecossistema mas tomem cuidado, sempre, para evitar acidentes agora vamos falar sobre como o veneno reage no corpo dos humanos já escutei muitas histórias de que se você levar uma picada de aranha à armadeira não tem remédio anti esse veneno, que a pessoa vai acabar morrendo mas será que é verdade? então, ela é venenosa, ela é um veneno letal aos ratos, mas é um veneno para as presas para o ser humano, depende muito, porque nas pessoas, cada um é um então, se for uma criança, um idoso ou uma pessoa saudável, essa questão vai variar muito os sintomas leves, o que acontece? muita dor no local, muita dor se ela está sendo estudada para fazer um remédio mais forte que a armorfina então, imagine a dor que ela causa porque ela é um veneno neurotóxico, que mexe bem certinho com o sistema nervoso então, além da dor, vai causar vômito na pessoa e como que ela vai se tratar? através de analgésicos, anestésicos e também remédio contra os vômitos então, é uns cuidados ali até passar até acho que, pelo que eu estava estudando, até uns três dias, mais ou menos é para passar tudo isso agora, quando é grave, ele pode causar uma taquicardia então, pensa, gente, uma aranha que pode causar uma taquicardia e até mesmo uma hipertensão então, a tua expressão vai lá para as alturas e como que vai ser solucionado, né, esse pequeno problema? é através do soro anti-aracinídeo ele é um soro produzido com conjunto olha que interessante com o conjunto do veneno de um escorpião lá da aranha marrom e da própria aranha armadeira então, esse soro vai auxiliar, vai ser um antídoto contra o veneno dessa aranha aqui no Brasil, a gente tem várias espécies que também vai lá da Colômbia, Argentina, Uruguai e eu achei interessante trazer também um pouco dessa diferença aí das espécies muitas vezes muda só o nome por causa da região e muitas vezes muda a coloração da aranha então, vamos lá lá na Bolívia, temos a Poneutria Bolivienses na Colômbia, temos a Colombiana na região Amazônica, temos a Fera temos a Rei Deige no Brasil, temos a mais vista, que é a Negri Venter também temos a Queixar Lige, que vai do Brasil, Uruguai e Norte da Argentina e é isso pessoal esse vídeo foi um pedido de uma inscrita que, né, ela assistiu o vídeo lá da Jararaca e ela pediu para que a gente trouxesse da aranha armadeira então, a gente trouxe com muito carinho, espero que ela tenha gostado, que todos vocês tenham gostado e se vocês sentiram dúvidas, comente lá também se vocês têm curiosidade sobre alguma espécie, coloca lá e que a gente sempre vai dar um jeitinho de trazer para vocês, tá bom? Então, até uma próxima, se inscrevam para que vocês possam ser avisados sobre o próximo vídeo da outra semana, tá bom? Muito obrigada por tudo e até mais!